Bom dia a todos neste sábado. O corpo já está pedindo repouso, repouso. E vamos aceitar. Reflexão do dia. Você é capaz? A maior parte de nós não acreditamos no nosso poder de realização, que nós podemos revolucionar situações e operar profundas transformações no meio em que vivemos. Mas nós somos mais capazes do que pensamos ser. Por isso, mentalize assim a força que há em você. E diga, ó força suprema que habita dentro de mim. Tu és o pulsar de Deus dentro de mim. Obrigada pela tua presença. Eu reconheço que não tenho mais motivos para ser triste ou mal sucedido, ou mal sucedida. Porque tu estás comigo. Pensando assim e agindo com essa força agitando o nosso ser, a força infinita de Deus, ela se planifica em todos nós. e nos traz mais sadios espiritualmente e fisicamente. Bom dia a todos!